Para você que está em busca de uma garrafa d'água boa, que deixa a água geladinha, eu vou abrir com vocês essa garrafa que eu descobri e que tem muitas qualidades. Ficou muito difícil achar essa garrafa. Vamos lá. Vermelha, bem bonita. É uma garrafa da Under Armour, ela tem 1.8 litros e diz que ela é indestrutível. Então é bom para você que vai viajar, que vai levar para a academia, que vai levar para fazer algum esporte e ter aqui a água sempre geladinha. Eu vou mostrar para vocês. Tem várias cores. Escolhemos a vermelha. Ela tem aqui também essa alça que você pode pendurar em vários lugares. Por exemplo, você vai jogar futebol, aí tem aquela grade da quadra, você pode pendurar lá enquanto você está treinando. E ela realmente parece muito boa. Aqui ela tem essa tampinha e tem uma trava de segurança. Está vendo? Você pode fechar aqui para ela não abrir. Uma dica para deixar a água sempre geladinha, já que é uma garrafa térmica, é a gente colocar... Deixa eu abrir... No manual... A gente colocar um gelo grande, você pode usar um copo ou uma forma maior que você tiver, dentro da garrafa. E colocar água depois. Ela vai ficar gelada assim, por muito, muito tempo. E o gelo vai durar aqui dentro também por muito, muito tempo. Então, você pode usar um copo, por exemplo, para fazer a forma de gelo. E ter água geladinha durante o tempo que você gastar para beber quase dois litros de água. Então, é uma garrafa térmica, muito resistente, tá? Muito bonita também. Já está gelada. Então, tem a travinha, terminou de beber, você pode fechar e você vai e sai carregando ela por aí. O link da garrafa está na descrição, caso você queira encontrar também, tá? Agora, eu vou me incomelhar... E aí 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 E aí